O que é o Mestre Del? É que eu tenho vários núcleos de treinamento espalhados pelas cidades satélites e por alguns estados também, como São Paulo, Maral, Rio Grande do Sul. Por culpa do acidente, desse problema da chuva no sul, a equipe do Maral não pôde estar presente. Mas a equipe de São José do Rio Preto, enfrentando toda essa chuva na estrada, se fez presente com a equipe que está indo muito bem. O campeonato interno é feito todo mês de novembro para que nós possamos reunir todos os grupos. É uma maneira de confraternização. E ao mesmo tempo eu desejo sempre nessa ocasião um Natal muito sadio, com muita saúde e muita paz. Esse é o maior objetivo da equipe Del. Hoje aqui o senhor já deu a faixa preta para o atleta, né? Vai ter mais alguma entrega de faixa preta, promoção de faixa? Hoje não. Hoje é só do Fábio Zimmermann. É um aluno antigo, que está comigo há alguns anos, que hoje recebe a sua faixa preta. Por puro mérito dele. Mestre, quantos atletas mais ou menos tem aqui hoje? Hoje aqui no evento nós temos 150 atletas. Porque a grande parte está impedida. O pessoal da região sul não pôde comparecer. As academias do senhor são em quais estados? São Paulo, na cidade de São José, Rio Preto. No Rio Grande do Sul, Marau, Rio Grande do Sul. Temos na cidade de Planaltina, temos na cidade de Sobradinho, temos na cidade do Guará. Aqui do Guará, Sobradinho, Planaltina. E temos em Recanto das Emas. O que é interessante, eu até queria ver e você sentir, o sucesso do jiu-jitsu na parte social, que nunca é comentado. E eu gostaria, depois que você visse, é um lutador que vai fazer a luta final, faixa preta ali, herói, que era um menino de rua. E o jiu-jitsu abraçou, ele veio pra cá, ele hoje tem o emprego dele, é um faixa preta, está dando aula, tem uma vida independente e ele tem até internet na casa dele. Imagina, ele era, vivia numa invasão embaixo da ponte e hoje é o faixa preta nosso aqui e muito querido por todos os alunos. O mestre, você que é uma pessoa que já está há muitos anos jiu-jitsu, realmente você tem razão. O jiu-jitsu deixou de ser apenas um esporte, ser um formador de trabalho, de emprego e de renda. Não só dessas pessoas que estão recuperadas da pobreza, como também nos campeonatos, né? Tem emprego pra arbitragem, tem uma indústria toda hoje de kimono, de medalha. Isso mesmo, sem dúvida, imagina quantas pessoas trabalham hoje em pau do jiu-jitsu. Estariam, coitados, com necessidade de ter o que fazer. Mestre, foi um prazer aqui comparecer a sua festa, o senhor quer agradecer a algum patrocinador, alguma autoridade? Eu quero agradecer, sim. Primeiro, meus alunos, porque isso aqui é uma família. E segundo, a Federação Brasiliense, pelo apoio que tem me dado para que esse evento fosse realmente um de destaque. Desculpa, é modesto, mas esse é um dos melhores encontros que eu estou realizando aqui em Brasília. A última pergunta, mestre. Quem quiser procurar as academias do Mestre Del pelo Brasil, tem algum telefone de contato? Como é que o pessoal vai encontrar? Olha, ligando para o meu celular, 99, é meia dúzia 1, 99719292. Indicarei os melhores e os maiores responsáveis que eu tenha para indicá-los. É isso aí, pessoal. Mestre Del, discípulo do Mestre Fada. Grande nome do jiu-jitsu, teve a honra, mestre. É uma honra conversar novamente com você. É enorme estar com você novamente, sabendo da sua importância. Continue assim. Eu soube também que você vai inaugurar uma filial aqui em Brasília. Nós vamos montar a sucursal do X-Combat em Brasília, porque Brasília é o centro do país, centro político, e está crescendo muito o jiu-jitsu aqui. E tem grandes mestres aqui, como o senhor aqui também. Então o X-Combat está inaugurando a sucursal, e aí nós vamos ter um pessoal aqui. Hoje, por exemplo, nós tivemos que viajar, chegamos aqui em cima da hora, avião atrasa e tudo mais. Mas a partir do ano que vem, o X-Combat já tem uma sede aqui, vai ter um carro, um jornalista, um fotógrafo, um cinegrafista, e vai dar um panorama do que está acontecendo nas artes marciais aqui no Distrito Federal, e Goiânia e as cidades próximas. E o senhor está sempre convidado, nosso microfone está aberto, o senhor vai lá e vai falar o que o senhor quiser. Que uma pessoa como o senhor, nós temos a honra de aprender, né? Quando o senhor fala, a gente aprende muito. E eu contando aos meus alunos que estejam vendo esta entrevista, que entrem na X-Combat, que saberão tudo sobre o jiu-jitsu. Muito obrigado. Você é uma força no nosso esporte e tenho certeza que vai continuar por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Paulo Jesus, diretamente aqui, da sede da Academia Domestres Del Brasília, Distrito Federal. Mestre, muito obrigado novamente, mestre. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo.